O processo anda um pouco mais ligeiramente, mas ainda há opções para quem quer fazer obstrução, né? Ainda há, e ouvimos há pouco o líder do PT, o deputado Silva Machado, fazer um pedido ao presidente para tentar adiar a apreciação dessa proposta para a semana que vem. O presidente manteve a proposição e pretende decidir ainda hoje sobre esse projeto, mas o próprio líder do PT já anunciou que tem um kit de obstrução, vários requerimentos que pretende apresentar. Ainda há várias maneiras dos partidos que são contra a apreciação da proposta a atrapalhar no sentido de adiar ou dificultar a apreciação da proposta. Certo, e agora na tribuna, Sandro Alex, do PPS, do Estado do Paraná, relatou falando sobre emendas que foram apresentadas ao projeto. Nesta noite, um projeto que trata de fortalecimento político-partidário. O fortalecimento de todos os partidos constituídos nesta Casa e que a cada dia constroem a sua história neste painel. E é, portanto, no dia de hoje, nós vamos apresentar nesta Casa definitivamente uma disciplina, vamos disciplinar este assunto fusão. A apresentação deste projeto, que trata na lei orgânica dos partidos políticos, esclarece a nós e também ao TSE, sobre a fusão. Porque na resolução 22.610, isso gerou dúvidas e, portanto, consequências. E hoje o legislador traz um esclarecimento e um projeto definindo que a fusão entre dois ou mais partidos compõe um novo partido. E isto não estava claro. Nós temos, também, a este projeto, inúmeras emendas apresentadas, que nós vamos, na sequência, falar sobre elas, aprovando algumas contribuições importantes. O que nós estamos discutindo hoje é a fusão de partidos. Senhoras e senhores, a história desses partidos, ela não pode ser confundida com a criação de um novo partido apenas para abrigar de forma temporária alguns parlamentares e utilizar disso para uma fusão. A proposta de hoje traz um tempo para que os partidos possam escrever as suas histórias e, desta forma, serem infundidos após um período mínimo de tempo. A proposta apresentada é de cinco anos. Nós estamos apresentando a este projeto um substitutivo aprovando as emendas 1, 2 e 11 a este substitutivo e rejeitando as demais. Desta forma, o projeto de substitutivo altera as leis 9.096 de 19 de setembro de 95 e 9.504 de 30 de setembro de 97 para dispor sobre a fusão de partidos políticos. Artigo 1º A lei altera a lei 9.096 lei dos partidos políticos para dispor sobre a fusão de partidos. No artigo 2º os artigos 7º 29 e 41 A da lei 9.096 de 95 passam a vigorar com as seguintes alterações. E aqui nós estamos acatando uma das emendas. Artigo 7º parágrafo 1º Só é admitido o registro de estatuto de partido político que tenha caráter nacional considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores não filiados a partido político correspondente a pelo menos meio por cento dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados não computados nos votos em branco e os nulos distribuídos por um terço ou mais dos estados com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada um deles. Ou seja, na criação original nós estamos colocando a necessidade de o apoio dos eleitores não serem filiados a partidos políticos o que me parece coerente já que ele está signatário de um novo partido. Artigo 29 parágrafo 4º A fusão dá origem a um novo partido ou seja, nós estamos esclarecendo que a fusão realmente dá origem a um novo partido cuja existência legal tem início com o registro no ofício civil competente da capital federal do estatuto e do programa cujo requerimento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos competentes. Portanto, aqui nós estamos também acatando uma das emendas deixando claro na legislação que a fusão cria sim um novo partido. parágrafo 5º No caso da fusão nos 30 dias subsequentes ao seu registro detentores de mandatos filiados a legendas estranhas àquela fusão podem filiar-se ao novo partido sem perda de mandato ou seja, nós estamos garantindo que este novo partido ele pode receber detentores de mandatos de mandatos filiados a outras legendas sem que estes percam o seu mandato até porque este é um novo partido parágrafo 6º No caso de incorporação no instrumento respectivo deve ser levado ao ofício civil competente que deve então cancelar o registro do partido incorporado a outro Sétimo Havendo fusão ou incorporação devem ser somados exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados para efeito de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito a rádio e TV e aqui eu peço atenção dos senhores e das senhoras nós estamos nesta noite respeitando o resultado das urnas o resultado que o povo brasileiro deu nas urnas ou seja soma-se exclusivamente os votos dos partidos fundidos ou incorporados na última eleição para o efeito de fundo partidário e do acesso gratuito de rádio e TV nós vamos manter status quo da eleição os partidos elegeram através do voto popular os seus parlamentares estes tem direito a ir para um novo partido ou sair do novo partido porém eles não levam o tempo e o fundo partidário tempo de rádio e TV e o fundo partidário assim como aqueles que entram no partido também não trazem nós vamos respeitar o tempo que as urnas determinaram através do voto em cada um dos parlamentares é legítimo que o parlamentar possa agremiar-se em um novo partido mas ele não levará o tempo e nem o fundo partidário assim como é legítimo que alguém possa sair deste novo partido mas ele também não levará o tempo e o fundo partidário ou seja nós vamos manter o resultado das urnas parágrafo oitavo o novo estatuto ou instrumento de incorporação deve ser levado a registro e a verbado respectivamente no ofício civil e no tribunal superior eleitoral nono somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que haja obtido o registro definitivo do tribunal superior eleitoral há pelo menos cinco anos nós estamos nesta noite dizendo que a fusão cria um novo partido e também estamos assegurando que novos partidos possam ser criados também e que construam a sua história assim como nas relações humanas seja num concurso público onde tem um estágio provatório mínimo seja até mesmo um casamento que tem um período de amadurecimento nós estamos colocando de que pelo menos cinco anos é o tempo para que este novo partido possa realizar fusão ou incorporação desta forma nós estamos respeitando todos os partidos com cadeira nesta casa que constroem a cada dia a sua história e que vão continuar construindo e que um dia podem também se fundir e continuar a sua história porém nós estamos impedindo que isto aconteça apenas para fraudar uma fusão para que seja constituído um partido apenas de aluguel e que este em seguida possa acabar fundindo com o outro portanto é um tempo de amadurecimento maturação e de história através de duas eleições seja uma municipal uma eleição geral nós estamos colocando cinco anos artigo 41 parágrafo único para efeito do dispositivo do inciso segundo serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em qualquer hipóteses e artigo terceiro parágrafo sétimo do artigo 47 da lei 9.504 de 30 de setembro de 97 passa a ter a seguinte alteração artigo 47 parágrafo sétimo para efeito do disposto no parágrafo segundo serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em qualquer hipóteses aqui também tem mais uma emenda que nós estamos aplicando e que visa resguardar exatamente o que eu disse que é o resultado das urnas ou seja o tempo do partido A com o tempo do partido B o fundo partidário do A com o B se somam e a qualquer modificação disso seja pela saída de um parlamentar ou entrada de um outro parlamentar de um outro partido não vai mudar o resultado das urnas pode haver realmente uma fusão é legítimo é constitucional é da democracia mas nós vamos respeitar a vontade popular das urnas portanto senhor presidente senhoras e senhores parlamentares no dia de hoje nós entregamos nessa casa uma lei para disciplinar a fusão partidária até porque nós temos diante de uma resolução no TSE 22610 uma dúvida e uma série de consequências e que nós estamos corrigindo na noite de hoje e também nós estamos prevendo que os partidos constroem a sua história e que fazem dela o encaminhamento de fusão a partir de cinco anos se assim o entenderem respeitando sempre senhor presidente e aqui eu fiz questão de finalizar dizendo a vontade das urnas não será alterada nesta proposta de substitutivo dando a oportunidade dos senhores e senhores parlamentares de encaminharem para um novo partido deixarem este partido comporem o novo partido mas respeitando a vontade das urnas este é o substitutivo que apresento e coloco a apreciação do plenário senhor presidente muito obrigado presidente questão de